Hoje é dia para comemorar e eu estou muito feliz em receber mais uma vez, como nos velhos tempos, esta bonitinha que tem música no sangue. Ela é eclética, ela é versátil, ela é linda e coleciona elogios de famosos, idolatrados pelo mundo, como Quincy Jones, como Paul McCartney, como Bono Vox. Easy Gordon! Não me venha novamente com esse seu dilema, com esse seu dilema, não me venha novamente com seu novo hit. Eu não vou ouvir vários loops de mentira com plug-in chipástico. Não me venha novamente aparecendo, bebada louca, pra dar o que falar. Não me venha novamente aparecendo, lua! Na capa da revista, mega hit, mega cena, mega produção. O seu sucesso é pra comprar num prato de feijão. Mega hit, mega laser, mega superom. Homem, alto, túnel, avina, laser, filhinho, automático. Vê se faz um som legal. Pra casa não cair, viu? Mágica, barata, camarada, não dá camisa pra ninguém. Vê se faz um som legal. Pra casa não cair, viu? Mágica, barata, camarada, não dá camisa pra ninguém. Mulheres, lugares? Sou resistência, sou a força dos meus ancestrais. Assim fala com o tambor, grita pela paz. Não me venha com mentiras, não vou aceitar. Sua conversa não vai mais me acorretar. Tata d'água na cabeça, virou opção. Minha escolha hoje é andar na contramão. O hip hop está na trilha, o jazz está na voz. Africana é a raiz, a luta é por nós. Sobrevivente dessa selva, não vou fraquejar. Inteligência, resistência fazem caminhar. Muitas mulheres me servem de inspiração. E hoje sigo o caminho do meu coração. Mulher, guerreira, mantendo a fé. Vê se faz um som legal. Pra ficar de pé, pra ficar de pé, pra ficar de pé. Vê se faz um som legal. Pra casa não cair, viu? Mas cabará, pra camarada, não dá camisa pra ninguém. Diz que Deus, diz que dá. Com o pé que você vai ficar. Com o pé que você vai ficar. Ó, bebe. Vê se faz um som legal. Pra casa não cair, viu? Mágica, barata, camarada. Não dá camisa pra ninguém. Você é insuportável. Quando eu venho aqui, fico mais. Boa, meu amor. Boa, querida. Que bom, viu? Que bom que você tá aqui. Obrigada pelo convite. Como eu gosto de você. Você sabe, né? Ah, eu também, também. Fico feliz. Quando eu apresentei você aqui, eu tava falando dos elogios que todo mundo te faz, os grandes craques, aqueles nossos ídolos e tudo, né? E existe uma outra coisa também. Você disse que isso aconteceu porque você deve a um CD chamado Aos Mestres com Carinho. Verdade. Eu relutei, né? Porque a gente sempre espera. Você nasce numa família de artistas, aí você fala, poxa, já vai, né? Eu esperei um pouquinho pra gravar Dolores Duran. Mas recebi o convite e acabou sendo o primeiro disco que eu homenageio a minha tia, irmã da minha mãe. Diga o nome da sua tia, meu. Tia Dolores Duran. Só isso. Não, Dolores Duran, peraí, peraí. Dolores Duran, tia. O pai é o Dave Gordon, que é o meu brother, chamo ela de sobrinha. Pra mim, o grande cantor, o grande cantor de soul music do mundo, nem do Brasil, é o irmão dela, o Tony Gordon. Meu irmão, meu professor. É o que você vê. Como era simples, uma coisa simples. Meu tio, o Tony, bom. Mas é, então acabou acontecendo esse primeiro disco, recebi uma proposta, né? Dentro do que eu podia fazer e recursos pra gravar, recebi essa proposta e acabou sendo, assim, mais que homenageado um disco porque eu pude mostrar pra Quincy Jones e Bono Vox, banda YouTube. Aham. Já estou me exibindo aqui, né? Pró-indicação pra Grammy. É verdade. Você é muito insuportável. Apresenta a turma pra mim, todo mundo. Vamos lá. Esses meninos aqui, a gente faz parte, eles compraram essa minha ideia. Eu conheci, conhecendo o trabalho primeiro do meu querido, Éder Vicente. Éder que faz a direção musical da brincadeira. O meu diretor musical, é, conheci o trabalho, eles fazem um tipo de trabalho, ele e o Bruno, faz o trabalho de tirar a música do seu lugar comum. E eu acho interessante porque eu gosto sempre de estar me reinventando. Achei interessantíssimo esse trabalho. Aí a gente formou a banda, eles compraram a ideia e formamos a banda Easy Gordon. Com o Del Groove, a bateria. Esse cara é outro insuportável. O que ele faz com a boca é uma coisa impressionante, né? Gente boa, gente boa. Eu, assim, eu, é pura gratidão, todo dia. Na verdade eu brinco, eu sou insuportável, mas é insuportável de pura gratidão. E finalmente um instrumento levinho de 15 quilos, uma bobagem, né? O Souza, olha que coisa. Pois é, Eliezer Cristão no Souza Fone. Olha que coisa, né? Quer dizer, eu... É o nosso contrabaixo. É, porque na verdade, o som de baixo é esse aqui. É, mas de baixo. Só não é uma corda percutida, mas é... Exatamente. E é o swing que ele tira, ele dança. Dá a moça graça pra gente aí. Coisa simples, olha isso, ele faz a nota. É, não é insuportável também? Porque, olha, eu achei isso aqui... Quando eu vim pela primeira vez, você com essa turma, eu disse, meu Deus do céu, que ideia sensacional. Porque o Souza, que todo mundo chama de tuba, o que na verdade é uma tuba mesmo, né? O Souza Fone, mas ele tem o som do baixo perfeito. Isso não é a corda percutida, né? E ninguém faz isso. E como você falou, que se reinventa, né? Exatamente. Pequenina. A ideia é essa aqui. Bom, então só pra lembrar o seguinte, a Isi vai continuar com a gente. Ela vai, você vai continuar, vai continuar cantando e tudo. Nós, aqui, eu acho que é o seguinte, a energia de primeira grandeza é assim. A gente divide com toda certeza, com você que gosta da gente. Escuta só, próximo bloco tem desfile, pra você se sentir assim como uma diva da música, como ela é. E nesses dois minutinhos de intervalo, nós vamos praticando um otimismo, pra aprender a enfrentar as adversidades e os momentos de crise. Nós, aqui da Gazeta, e do Todo Seu, escolhemos esse gesto aqui, ó. Fica mais fácil, né? No paletão escuro. Pratique você também, a gente já volta. Adoro essa bonitinha. Ela é dona de um timbre. Olha, vou encher você de elogio, eu sei que não vale, mas não tenho culpa de gostar de você. Como eu falei anteriormente, ela é filha mais velha do meu brother, o cantor Dave Gordon. Hum, cavaleiro, um gentilho homem. E desde pequenininha, ela esteve entre os grandes ícones da cultura brasileira. Vou explicar com pouca gente. Leia Rodrigues, Tim Maia, Cezinha Camargo Mariano, Rita Lee, Simonal. Sem dúvida, uma das nossas grandes intérpretes. Pra mim, uma diva da música. Easy Gordon. Minha pequena princesa. Você não tem isso aqui de idade. Como é que você tem 20 anos de estrada e só tem 19 de idade? É, então, é, ainda tem, eu explico também pros amigos dos meus filhos. Cinco anos eu tive. Bom, você, depois de muito terrenho, teve um monte de momentos tão maravilhosos. Dividiu o palco com gente, elogios de... Bom, dividiu com todo mundo, mas elogios dos mestres Bonovox, Paul MacArthur, aquele cara, sabe quem é, né, Paul MacArthur? Pois é, Paul MacArthur, que queria ouvir. Depois, Deep Purple, que eu também gosto, isso faz parte da minha juventude, né? É, lembra. Não, verdade, verdade. Não, não é... É, a gente tem que se expressar. Eu fico feliz quando alguém também, encontra alguém que fala, poxa, que legal o seu trabalho. E é verdade, não é questão de bajulação. É uma verdade que eu acordo feliz. Poxa, que legal, que personalidade. Você, tantos anos, né, aqui e maravilhoso. Sempre foi bom. Bonitinha. E a gente pequenininha vê na TV, né, também. E é, aí de repente isso, a pessoa está dentro da, assim, diante da gente. Isso é muito importante. E também de saber que é boa a pessoa. As pessoas perguntam, mas como que é o Paul MacArthur? Maravilhoso. Ô, Nivão, é maravilhoso. Do jeito que é. A grandiosidade do artista acompanhando, a pessoa acompanhando, né, a grandiosidade do artista. Vou dizer, não. Eu acho isso que é mais importante para mim. É, eu adoro falar isso, mas o Bono também, uma simpatia com o Incidiones também. Com o Incidiones? Gente do céu. Eu tremi. Mas não é. Bom, e esse rapper, o Rashid? Ah. Porque você também fez um, gravou a cena. Uma música, na verdade, de reflexão e tudo. Fez um, sei lá, é uma coisa mais, vamos dizer, voltada a problemas sociais. E como é que você vê essa situação no Brasil hoje? Na verdade, eu sou uma pessoa otimista. Bem-vinda a todos. Eu tenho visto um grande talento. Antigamente, a periferia dita tem muito talento. É muito talento. Tanto que eu participo, né, do Sarau da Cooperifa. E depois, no finalzinho, eu sempre gosto de dar minha canjinha e cantar. Mas eu vou muito, 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 assim, nervosa, emocionada, porque é tanto talento que passa que você vai vendo aquilo ali e fala assim, meu Deus, olha a responsabilidade. É muito talento. É muito talento. Então, o que acontece com o Rashid? É mais um grande talento. Mas que o hip-hop deu essa vazão pra gente poder se expressar. Eu tenho feito muita coisa, sempre, 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 porque eu acho que talento tem que ser mostrado. Então, eu apoio quando recebo o convite, vou atrás de grandes artistas. Então, assim, eu tenho uma proximidade, assim, muito grande. Aprendi a cantar, né, no jazz, a bossa nova, ouvindo, né, nem tive professores, né. A minha história é um pouquinho parecida, porque meu pai e mãe me falaram assim, não, não tem professor, não tem, você vai ficar ouvindo. Professor pra você vai ouvir, ouvir. E esses meninos, além de, eles resgatam também, bem lembrado, eles resgatam também uma boa parte da nossa moça dos anos 70, uma boa parte de estar esquecido. O que eu vou fazer agora? O Tim Maia, que eu tenho feito. Então, de repente, eu vivo e muita gente acaba, né. O Tim frequentava a tua casa, né? Não vou dizer, o síndico não era brincadeira. É maravilhoso. É muito divertido. A energia, eu achava interessante, né, encontrar aquela energia dele, assim, quando via lá na pontinha da escada, ele contando piadas. Era assim, a aura, né, a gente sente, né, o artista. É uma coisa interessante. Eu vou dizer que tipo de recado é, www.essas coisas todas. Tem esse recado, né, por favor, a força da gente, como de todos nós, assim, que hoje, quem mais fortalece, além de você, que dá aquele apoio pro artista, são as redes sociais. Então, eu tô nas redes, Izzy Gordon, o site, Izzy Gordon, tô no Instagram, Facebook. Izzy 2X. Com esses meninos aqui, que eu tô fazendo uma experiência de ser banda, da gente criar junto, coisas assim. Então, é... Estúdio, vai entrar? Vou entrar em estúdio. Falei meu EP ainda esse ano, vou gravar, espero lançá-lo esse ano ainda, com aquela mistura que a gente vai fazer. E lançar... Aí eu vou te avisar, né, ainda. Mas estou agora, essa semana, fazendo show com esses meninos, a gente já inaugurando o nosso trabalho, né, lançando o nosso trabalho no Bourbon Street, recebendo os dois africanos. Olha que coisa, né, que é uma casa tão emblemática. Bom, a gente vai ouvir mais uma, depois eu volto a falar contigo. É o Bourbon, que dia vai ser? Agora quinta-feira, dia 26. Quem pode, pode, quem não pode, se sabe. Minha casa, eu brinco, porque... Mas, Izzy, e Tim Maia junto e tudo. Não é todo dia, não, pode ter certeza. Olha que coisa boa. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhar. É mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhar. É mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, baby. É mais do que sei, é mais que esperava, baby. Agora, não, 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 não. É mais do que sei, é mais do que sei, é mais do que sei. Vamos, vamos, vamos Tô até aí de três, quatro pessoas, mas você vê que faz algum barulho, né? A gente... Amor meu, muito, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você, mais uma vez. Ah, pra me dar essa alegria tão grande. Você sabe que isso aí se desenrolar dá uns 20 metros? Eu nunca... Trompa 12, isso aí acho que é 20, vai desenrolando, 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 não é? É muito caro. Bom, então amor, olha, o programa tá acabando, mas a segunda-feira do Todo o Seu chegou ao fim, mas amanhã, se você não estiver aqui às 23 horas ou 11 da noite, eu nunca mais falo com você, nunca mais trago a Easy, vai ser uma coisa assim. E pra inspirar esse clássico dos clássicos, eu quero terminar o programa com ela de uma maneira impecável, como você, minha bonitinha, e você também, bonitão. Te espero amanhã e vamos encerrar esse em grand finale. Obrigado, amor meu, amo você. Obrigada a você, querido. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Mas se for amor, responde coração Responde meu amor, o que é que eu faço? Se não é amor, por que é que eu sinto essa vontade de chorar? Se não é amor, por que é que eu sinto essa saudade sem parar? Se não é amor, por que só tu vens alegrar o meu viver? Com velhas palavras, lindas palavras que só tu sabes dizer Porque se não é amor Esse não é amor